Bom gente, estamos aqui hoje com um papo sério, abrindo papo sério, que é um quadro que vai ao ar uma vez por mês, né? É um quadro que eu sempre fazia no canal, agora eu estou fazendo esse canal. E hoje eu venho falar sobre uma coisa que é importante para os pais estarem sempre zelando pela segurança dos filhos. Eu acho que tem que zelar mesmo, né? A gente está vivendo num mundo complicado. Mas antes eu quero deixar bem claro uma coisa aqui. O vídeo aqui está sendo levado de uma forma para ajudar, não para ferir, não para magoar ninguém, não para estender uma opinião radical, mas é apenas para ajudar, no intuito de ajudar, como eu é preocupado, né? Tenho sobrinha, tenho primas, a gente tem que se preocupar. Bom gente, muita gente, pelo menos algumas pessoas ou uma pessoa, tratam a pedofilia como doença, não é crime, entendeu? É uma coisa que é crime. No outro dia eu vi até aqui na descrição do canal de uma amiguinha minha, que é do canal Minha Vida, Minha História. Os pais dela colocaram lá escrito, pedofilia é crime, denunciar. Então eu acho que está certo, entendeu? O que eu acho é que os pais precisam ter uma atenção voltada para os filhos, nesse sentido. de saber com quem que eles conversam, de saber quem são as amizades deles, né? De saber quais são as influências deles, gente. Porque o que acontece? A gente está vivendo num mundo onde a gente não conhece mais as pessoas. A gente não sabe mais quem são as pessoas que nós convivemos, entendeu? Então é preciso que a vigilância seja redobrada. Não em sentido da neurose, de neurotizar a situação, né? De tornar um pânico, não. Mas é saber com quem que os filhos estão falando, saber com quem que eles conversam no grupo, né? Olhar o comportamento da criança, ver se ela não está sendo pressionada por alguém, se ela não está sendo abusada por alguém. Então tem que ter... Desculpa gente, mas tem que falar dessa forma. Tem que ter um cuidado redobrado, né? Na rede social é assim, gente. Tem pessoas boas como eu, que respeitam as crianças, que têm carinho pelas crianças. Porque eu também tenho uma sobrinha, né? Então a gente tem que ter muito, mas muito cuidado mesmo com as coisas que estão acontecendo. Não é brincadeira. O mundo que a gente está vivendo, gente, hoje o mundo, quando se trata de criança, o mundo está perverso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E criança, como eu já falei aqui, é um ser que merece respeito, é um ser que merece carinho. Todas as crianças aqui do meu canal, eu converso com criança fora aqui, converso com criança no WhatsApp, os pais sabem, a mãe sabe, conversa, sabe o carinho que eu tenho, sabe o respeito que eu tenho, entendeu? E quando eu converso com as meninas do meu grupo lá, tem meninas do meu grupo, eu falo para elas tomarem cuidado com quem elas falam no telefone, tomarem cuidado com rede social, que é muito perigoso, né? Principalmente tomar cuidado, não expor a criança muito em rede social. Eu digo expor de um tipo o seguinte, expor de uma maneira... Peraí, gente. Pronto, gente, desculpa. É que acontecem essas coisas chatas aqui nessa hora. Desculpa, viu? Então é o seguinte, voltando ao assunto, eu acho que expor uma criança demais na internet é muito perigoso. Por exemplo, Facebook, né? Tem outras redes sociais, eu não vou ficar falando aqui em rede social, mas é só para dar um exemplo, entendeu? Na verdade, eu não deveria nem estar falando de rede social aqui, mas é o seguinte, então o que acontece? Algumas redes sociais, tá? E é tomar cuidado, porque aquele negócio, para a gente, né? A gente sabe que é uma coisa que não tem problema, né? Mas tem pessoas que tem, sabe, tem a mente escura, entendeu? Então, essas pessoas que fazem isso, esses indivíduos aí que são pedófilos, eles têm a mente, sabe, totalmente sem luz, entendeu? Então, para eles, aquilo é o certo, a gente sabe que aquilo é errado, entendeu? Então, o que que acontece? A gente tem que cuidar para que não aconteça isso com os filhos. Eu, por exemplo, tenho uma sobrinha de 11 anos, eu tenho preocupação com ela, ela fica em rede social, mas a gente está sempre olhando mesmo, a minha irmã está olhando também, entendeu? A gente está sempre olhando, sempre computando. Por quê? É importante, gente. Entendeu? É importante, a gente está vendo, o mundo que a gente vive, gente, já não é um mundo de 10, 20, 30, 40 anos atrás, não vou muita coisa, sabe? Hoje em dia, as coisas estão muito expostas, então a gente tem que ter muito cuidado, sabe? A consciência não é só minha, a consciência é de todos, entendeu? Então, não vamos tratar, não vamos tratar pedofilia como doença, porque não é, é um crime, é uma coisa absurda, sabe? Eu fico triste, eu ficava triste, quando eu abri as redes sociais e via notícias, essas notícias horríveis, eu parei de ler, sinceramente, gente, eu parei de ler notícia em rede social, eu parei de ler, eu via cada coisa que eu ficava chocado, então eu preferia não ler mais, sabe? Eu preferi não ver mais rede social, não ficar ligado em notícia, sabe? A gente tem muito medo, essas coisas causam medo, causam, como diz o italiano, causam uma paura na gente, entendeu? Então, é isso que a gente tem que fazer, manter a segurança, claro, a gente não vai julgar um livro pela capa, a gente vai procurar saber quem é que está falando com os filhos, quem é que está conversando, como é o caráter da pessoa, como é a índole, claro que não dá para você ver tudo assim, de uma hora para a outra, você tem que ir conversando com a pessoa, tem que ir sondando a pessoa, para saber se a pessoa é boa ou não, entendeu? Porque tem pessoas boas, tem, mas tem pessoas ruins também, gente, rede social é assim, tem aquelas pessoas que você conversa, que você acha que é boa, que você acha que não tem problema, que você pode deixar o seu filho conversar, que é uma pessoa confiável, uma pessoa que não vai abusar da confiança, mas tem pessoas que você não sabe, não conhece a fundo, entendeu? Então, gente, conselho que eu dou a todos os pais e todas as mães, vigilância sobre os filhos, claro, não deixando de, não privá-los de falar com ninguém, não privá-los da liberdade que eles têm de usar a rede social, mas está ali sempre junto olhando, para não acontecer nada, certo? Então, esse é o recado que eu tenho para dar para vocês, gente, e eu queria dizer para vocês o seguinte, esse vídeo de hoje, eu falo sério, não é a intenção, claro, nunca é a intenção de magoar ninguém, nunca é a intenção de ferir ninguém, a minha intenção que eu tenho, é a intenção de poder ajudar as pessoas, a tentar encontrar uma direção, para tentar, não que eu seja alguma coisa, mas para eu tentar encontrar um caminho, para tentar encontrar um eixo, porque a gente não pode ficar, não pode se compactuar com uma coisa que está acontecendo, que é uma coisa terrível, pessoas que usam e abusam das pessoas, no caso, crianças, então a gente não pode se compactuar com isso, entendeu? Essas coisas são crimes, essas coisas devem ser punidas, e a gente, como ser humano, como cidadões de bem, a gente quer privar os pequenos de acontecer coisas ruins, ok? Então está aí, então eu quero deixar o meu beijo carinhoso para vocês, vou deixar na descrição o canal das minhas amiguinhas, Brenda e Sofia, são duas crianças adoráveis, são duas meninas educadíssimas, e eu vou deixar o canal delas, BFFs, vou deixar o canal dela na descrição, quem quiser comparecer lá para dar uma ajudinha para ela, para dar um apoio para ela, porque são duas crianças inuminadíssimas, tá bom? Então, o meu respeito, o meu carinho a todos vocês aqui do canal, aos papais, aos mães, aos pequenos, tá? E muito obrigado aí pela atenção de todos, ok, gente? Muito obrigado, e amanhã estaremos de volta com o Tempo da TV, beleza? Muito obrigado, gente, beijo carinhoso e partiu! Está aí, está bom, com cinco anos, óbvatos, é e vocês, aqui,